Fala aí BR, tudo bem com vocês? Vamos estar falando sobre as novas atualizações do DE5 Render no vídeo de hoje, né? Ah, evoluiu, a coisa evoluiu. Já estava bom, agora ficou melhor. Gente, em primeiro lugar é parte de sim. A gente vai estar falando de ES, iluminação, parte de partículas em relação à chuva. E eu quero falar de licenciamento. Sim, ele está com versão free e não é aquela free vagabunda de deu 30 dias, acabou, já era. Não, é uma free que você continua usando, obviamente você não vai ter, você tem todos os recursos, mas qual é a diferença da profissional? Porque na profissional você tem um conjunto maior, um leque maior de opções em relação aos blocos, né? O acesso, está tudo instalado. Quando você instala legal a free, qual é a diferença? Melhor do que falar e mostrar. Vamos lá aqui para o site. Ó, estou aqui no site, você vê que a free, ó, sem limites de projeto, a versão anual, ela está 360 dólares e a versão mensal está 38 dólares, ok? Você vê que você tem todos os itens, sem limites de projeto, customização de materiais, ambientes e a edição de pós-produção de ambientes, caminho, ferramentas de patch, né? Render panorâmicos, filtros, renderização de vídeo, etc. O WIDIC é você poder criar a própria interface para o produto final, criar o menuzinho, sabe? Para poder a pessoa interagir, navegar e tudo mais, tá? E aí, enfim, esse não tem, mas o resto, assets, personalização HDR, IES, iluminação volumétrica, personalização de biblioteca, ok? Essa parte aqui, ó, essa daqui, principalmente se você for, eu acho que vale a pena. O que é legal? Você não precisa ficar pagando todo mês, se você pode pegar, baixar a free, e essa é a minha sugestão para você, que é muito mais jogo do que você ficar, enfim, usando versão craqueada do Lumion ou pagar pela licença do Lumion. Trabalhar com essa parte aqui de nuvem, por exemplo, esse serviço tem no Twinmotion, ok? No Lumion, se não me engano, tem, acho que hoje quase todos têm, que é o quê? Você subir o seu projeto para a nuvem, ele não está disponível na free, ok? Porém, o que eu aconselho? E aí, é uma sugestão minha, tá? Você desenvolve tudo na free, e aí, quando você for entregar o produto final, enfim, seu cliente aprovou e tudo mais, etc., você for entregar o produto final, você manda ele para a nuvem e paga a licença do mês para finalizar o projeto. Então, o que eu acho legal é isso, dá para você desenvolver tudo na free, e quando você precisar de algum recurso da profissional, você paga o mês que você está usando. Tem muito profissional que faz isso, gente. Hoje, principalmente, serviços em nuvem, o pessoal da Adobe, o pessoal da Autodesk, enfim, de várias outras empresas que estão disponibilizando suas tecnologias de forma com recursos em nuvem, ou as próprias tecnologias rodando em nuvem, então, o pessoal está fazendo isso. O pessoal na free, ele desenvolve a base do projeto, ou quase todo o projeto, e aí, quando ele precisa complementar alguma coisa, ele paga a licença do mês, e beleza, e tranquilo. E no mês seguinte, ele já não paga porque ele vai pagar conforme a demanda, que é o correto. Eu considero isso uma coisa que se chama bom senso, né? Pô, você vai pagar, se você não está usando, você vai pagar para quê, né? Então, você paga dentro da demanda de projeto. É algo orgânico e totalmente sustentável, tá bom? Então, ó, parte de nuvem, não. Suporte, obviamente, inclusive, o premium suporte, suporte é suporte deles, tá? Do pessoal da D5 Render, tá bom? Aí, quando você precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa aí específica, você paga dentro do mês, tá bom? Essa é a questão. Agora, vamos para os recursos. Não foge não, foge não. Vamos agora para os recursos, tá bom, BR? Ó, esse aqui é o vídeo oficial deles, tá? Eu vou mostrar o vídeo oficial, o vídeo de um projeto, tá? Eu achei legal isso aqui, a parte de chuva internas, iluminação e projeção, tá? Tá vendo esse feixe aqui de luz? A iluminação radial volumétrica simulando o sol agora está mais realista, tá bom? E aí vem a pergunta, ué, você está mostrando isso pra mim, legal, lindo, mas aonde eu consigo um custo de graça? Custo totalmente de graça? Aqui abaixo, no link, tá bom? Totalmente abaixo, tá bom? Free. E não é pegadinha não, tá bom? O que eu acho interessante frisar? Tem que ter máquina, tá? Vamos lá? Depois eu falo dessa questão do maquinário, atualização de focos. Essa projeção aqui, cara, o lance do projetor, eu acho legal, óbvio, falando de maquete, etc, e tudo, ele vai estar simulando aqui um projetor mesmo, tá? Essa técnica não é nova, porém, o pessoal está utilizando ela muito pra poder estar simulando, por exemplo, digamos, o pessoal que pega projetos de auditório pra fazer, de cinema, lobby rooms, showrooms, etc, e tal, o pessoal está se utilizando desse elemento de projeção porque são coisas que acontecem realmente no mundo real. Então, eu acho que é legal, né? Não é, do meu ponto de vista, não é nada assim, tipo, ó, se eu não tenho isso daí, sabe o que eu faço? Eu meto um feixe de luz e carrego um vídeo lá na primitiva, lá no plane, acabou. Mas, enfim, ok, beleza, acho que é válido, né? Ele está projetando o mesmo vídeo, etc, e tal. A parte, o que eu acho que somou aqui, e eu vou estar mostrando pra vocês, é a parte de quando você ficou mais realista, tá? Ele está vendo aqui, ó, emissão de materiais, otimização de emissão de materiais, aqui ele está mostrando, né? Realmente deu um ganho, deu... E eu acho isso legal porque não só na parte do render final fica mais otimizado, mais limpo, como também dar um ganho no projeto. O Wildink Projector, Wildink... Aqueles itens acessórios, esse aí, o projetor é um deles, né? Ok, vou até pular, e aí ele fala que dá pra mapear. Olha só que legal, carregar diferentes... Ó, legal, é? Carregar diferentes vídeos aqui de forma prática e simples em relação ao projetor. Legal, legal, legal. Como eu já disse, não é... Ó, aí você pode aumentar, dimensionar... Legal. Esse recurso, eu vou até falar pra vocês, Eu já utilizava esse tipo de recurso, no caso eu usava pra desenvolvimento de jogos. Cara, eu usava na Unreal Engine em 2003... É, quase 20 anos atrás, em 2003. Então, eu tô bem familiarizado com isso. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Esses programas de composição, Tui Musial, Lumion, D5 Raider e por aí vai, eles não são tão inovadores quanto você imagina. Já existia tecnologias exatamente na mesma pegada que eles, como o Bryce, que veio nos anos 90. E muitos desses... Na verdade, muito não. Todas essas tecnologias, D5 Raider, Lumion, Tui Musial, foram inspiradas e baseadas, até mesmo, no caso do Lumion, em códigos de programação, tudo em engines de jogos. Ah, exatamente. Você que talvez não curta jogos, acredite ou não. Os programas que estão revolucionando a indústria de maquiagem eletrônica, todos eles são baseados em engines, em tecnologias de jogos. Isso quando não são usados os próprios códigos. O Lumion é um deles, por exemplo. Aí, pegou aqui, rotacionou, BBB, você pode ir em iluminação volumétrica, estou vendo aqui a legenda baixa, ambientes de chuva, etc. Aí dá play, perfeito. É legal, custa mais, beleza. Enfim, eu gosto mais do Tui Musial pelo seu render final, para ser sincero com vocês. Eu estou sendo, você vê que eu estou sendo aqui imparcial. É pá, é pum, é na lata, entendeu? E agora ele está mostrando aqui, algumas opções aqui, de merge, tem três formas de mesclagem de ambiente. Ah, vem esses templatezinhos aqui agora, nova atualização. Ah, inclusive, você quer conferir, acessa o curso gratuito. Quem é colocar ideia com outros profissionais de área como você, acessa o link dos nossos grupos. Eu estou colocando agora, gente, o que acontece? Explodiu, né? A gente está com dois grupos agora, um só de Unreal, e outro para tecnologias diversas, como o D5 Grander, Lumion, Tui Musial, Corona, etc. E tal. Estou deixando o link aqui dos grupos, para que você fique à vontade, para poder estar adentrando, tá bom? Ele está com esses três novos templates, da rodovia, da casa de campo, da exibição lá, perfeito. Estou até aqui acelerando. Ah, agora, isso aqui eu gostei, gente, isso aqui eu gostei. porque volume de água, tudo bem, você vai falar, mas o volume já tem isso, Tui Musial, etc., mas o D5, ele aperfeiçoou, né? Ele aperfeiçoou volume de água, incidência de água, que a chuva caiu na poça d'água, e ele vai aumentando esse volume de água, tá? A gente até testou aqui, olha esse render aqui, que legal, muito, né? O legal é que isso é em tempo real, Real time, né? Óbvio, tem que ter uma GPU, né? Haja GPU. Veículo, vegetação, achei bem legal aqui, olha só. E aí você tem a ferramenta de patch, além das ferramentas de detalhes, que é a... Eles chamam de decoles, né? Que são ferramentas de detalhes, que você consegue colocar aí, imagens vazadas, né? Tipo, PNG, TGA da vida, até mesmo dá pra colocar um GIF, mas o GIF não tem resolução, o fato é PNG mesmo, na pegada, aí você consegue aí, de forma rápida, agora, tem coisas focadas pra rodovias, pra estradas, tá? Enfim, legal, umas atualizações, é boa. O veículo, acho que ainda deixa a desejar, mas olha só, que belo rei, tá? Ó, ele mostrando aqui, como é que fica no antes e no depois. A grosso modo, parece que não houve muita evolução, mas eu vou dizer pra vocês, são pequenas atualizações, que assim como o Tui Muxo, como o Lunes são feitas, e que vão fazendo o programa, a tecnologia evoluir, tá? Eu acho que são relevantes sim, tá? Mas se você não tem direção de arte, isso aí não vai adiantar de nada, você tem que saber usar, tem que ter direção de arte, né? Saber gerenciar muito bem elementos, contextualizar, seja interno ou externo, tudo mais, Agora, deixa eu mostrar uma coisinha rápida pra vocês. Olha só, ó, essa parte, você vê que a água escorrendo, olha só que legal, ó, tipo de projeto, feito aqui, no Scratch App, tá? Só modelado, você só aplica materiais, só pra fazer a distribuição de mapeamento UV, olha só, e aí o que acontece, vamos ver, e olha só, o mesmo projeto, no T5 Render, como é que ele fica, olha o ganho, com a chuva, com a simulação e tudo mais, ah, garoto, olha só, hein? Realmente faz muita diferença, e assim, né? Essa chuva, essa água escorrendo aqui, o vidro, né? Olha que legal, realmente, dá, não, poxa, e o legal é o seguinte, o Scratch App é rápido e prático, você manda pra cá, é de forma nativa, tá? Eu já até mostrei isso no curso, tá? Aqui abaixo, gratuito, e olha só, agora, com a neve caindo, olha só que legal, ó, ele começa a fazer o que? Volume, acumular neve, e vai aumentando, olha só, interessante, sem contar o render, né? Bem, gente, se inscreva no canal, compartilhe suas mídias sociais, e acesse o curso gratuito de D5 Render, aqui, pela Camarinhão, tá? Ok? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica mais com vocês.